É natural isso, porque a estrutura precisa se agarrar em alguma coisa para ter segurança, então é comum isso daí, a gente percebeu no próprio movimento e por ter contato com tantos confrados durante décadas aí, pelo menos duas décadas, isso ficou muito claro para a gente, é muito difícil ficar totalmente vulnerável, é muito difícil para a mente questionar mestres, tradições, culturas, apontamentos, e perceber, fazer o questionamento para si mesmo, se isso realmente, se todo esse conteúdo que foi criado até aqui, se isso realmente deu condições de libertar a si mesmo e outros indivíduos, se é percebido como factual o funcionamento de tais crenças e apontamentos. Não tem. Se você for olhar agora mesmo, você nunca está um que senta aqui com você e que está livre da estrutura. Ao contrário, a estrutura absorve essas novas variações de crença, para se proteger com elas e criar a ilusão de que está percebendo alguma coisa e que está se libertando realmente de alguma coisa. A estrutura está ali na base, basta arriscar ela um pouquinho, basta que algo apresente um momento de insegurança e o medo explode e a respiração vai para a casa do cachimbo. A estrutura está ali na base, basta que algo apresente um momento de insegurança, para a casa do cachimbo.